Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 2.496 por 9. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Nessa divisão, 2.496 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 9 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 9 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 2 é menor que 9. Pego mais um algarismo, forma-se 24, passa de 9. Então já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 24 sem passar? Veja que 3 vezes 9 passa, então o número procurado para começar é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 9 é 18, eu escrevo bem aqui. Realizo então uma subtração, 24 menos 18 é 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 9 aí. Formou-se agora 69 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 69 sem passar? Veja que 8 vezes 9 dá 72 que passa, então o número procurado é o 7. 7 vezes 9 é apenas 63. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 9 é 63, eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil. Porque 69 menos 63 é igual a 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 6 aí. Formou-se agora 66 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 66 sem passar? Mais uma vez, veja que 8 vezes 9 é 72 que passa, então o número procurado é o 7 de novo. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 9 é 63, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 66 menos 63 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar bem aqui, isso significa que nessa divisão, 277 é o quociente inteiro e 3 é o resto. Eu vou anotar bem ali. Por exemplo, se você quiser dividir 2.496 livros igualmente entre 9 escolas, cada escola recebe 277 livros e há uma sobra de 3 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 3. Como o resto foi diferente de zero, dizemos que 2.496 não é divisível por 9. Também podemos dizer que 2.496 não é um múltiplo de 9. Beleza, mas se você quiser continuar com a divisão, o que você faz? Você coloca a vírgula no quociente. Como não tem algarismo visível para baixar bem aqui, a gente baixa o zero a partir de agora. E formou-se aqui o número 30, eu faço a perguntinha, né? Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 30 sem passar? 4 vezes 9 passa, então o número procurado agora é o 3. 3 vezes 9 é só 27. Então, eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 9 é 27. Eu escrevo aqui e faço a continha de menos. 30 menos 27 é igual a 3. Depois da continha de menos, eu baixo o próximo algarismo. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se 30 novamente. Então, qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 30 sem passar? Você já viu, o número é o 3. Porque 3 vezes 9 é 27. Eu escrevo aqui, faço a continha de menos. 30 menos 27 é igual a 3. Você já deve ter percebido que esse processo vai continuar para sempre. A gente vai baixar o zero. Quando a gente fizer a perguntinha, a resposta para ela vai ser 3. Porque 3 vezes 9 é 27. Você vai fazer a subtração. Vai obter 3 de novo. E esse processo vai continuar para sempre. Nós dizemos que o quociente exato dessa divisão corresponde a uma dízima periódica. É igual a 277,33333. Se repete para sempre. Para indicar isso, a gente pode colocar uma barrinha acima dele dessa maneira. Então, o quociente exato dessa divisão corresponde a uma dízima periódica. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, já sabe, né? Pause o vídeo agora. Realize essa divisão. Deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!